A liturgia de hoje quer nos ensinar a pedagogia que Deus tem para conosco pelo caminho da oração. Hoje, a liturgia nos mostra a figura de duas pessoas, a figura de Tobias e a figura de Sara. No primeiro momento da primeira leitura, a liturgia nos aponta a atitude de Tobias, que se coloca em posição de oração para rezar a Deus diante de todo o sofrimento que ele estava vivendo. Ele se entrega a Deus por meio da oração, de súplica, de perdão, para que haja uma intervenção de Deus em toda aquela situação que ele estava vivendo de sofrimento. Num outro momento, num dado momento, também Sara se coloca em posição de oração diante de todo o sofrimento que ela tinha vivido em relação aos seus relacionamentos, aos seus casamentos, que os maridos morreram, que o demônio Asmodeu estava intervindo diretamente na morte desses seus maridos, e sete maridos ela já tinha perdido. Então Sara também, diante de um sofrimento inexplicável, de um sofrimento na qual humanamente não tinha respostas, Sara se coloca em atitude de oração. E aí, no final da leitura, da primeira leitura de hoje, a palavra nos diz que na mesma hora em que Tobias e Sara se colocaram para rezar, a prece dos dois foram ouvidas da parte de Deus, e Rafael, o arcanjo Rafael, foi enviado para curar os dois. A primeira lição que nós precisamos aprender com a liturgia de hoje, desta primeira leitura, é independente das realidades que nós estamos vivendo, seja de alegria, sofrimento, angústia, tribulações, a não ser o que você está vivendo, se coloque em oração diante de Deus. Tobias e Sara estavam vivendo realidade de sofrimento. Sara ainda mais, porque a vida dela, o percurso afetivo dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, tinham sido mais desgraças. Sete maridos mortos. E ela já não tinha mais esperança. Mas olha que bonito. E aqui eu quero que nós meditemos um pouquinho. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus. O Senhor ouve as nossas orações. Mas para isso nós precisamos ir em direção ao Senhor. Com lágrimas, sem lágrimas, sorrindo, tristes, com raiva, nós precisamos tomar a atitude de irmos rezar. Nós precisamos rezar. Talvez nós nem queiramos rezar. Os nossos desejos, as nossas emoções, talvez nem estejam impulsionadas para isso. Mas nós precisamos ir. Porque o Senhor ouve a nossa oração. Independente daquilo que estamos sentindo. E a segunda realidade que me destacou nesta liturgia, e que me chamou a atenção, é o arcanjo Rafael foi enviado para curar a ambos. Porém, ele não foi enviado para curar a ambos, e esta cura aconteceu imediatamente. Todo livro de Sara e Tobias, a história de Sara e Tobias, vai transcorrendo no percurso histórico na qual eles estavam vivendo. Porém, a oração deles já havia sido escutada por Deus. Muitas vezes, na nossa vida também é assim. Nós vamos ao Senhor com o nosso coração muitas vezes angustiado, angustiados, aflitos, atribulados. Nos colocamos nesta atitude de oração, mas nós queremos que o Senhor nos atenda na mesma hora, no mesmo instante, como que um passe de mágicas. Mas a liturgia hoje está dizendo que não é assim que o Senhor nos trata. O Senhor nos ouve, assim como ouviu Sara e Tobias. O Senhor enviou o arcanjo Rafael. O Senhor envia para nós, muitas vezes, as soluções para a nossa vida. Porém, o Senhor respeita o crônus. O Senhor respeita o tempo. O Senhor respeita tudo aquilo que precisa acontecer diante do tempo, da natureza humana, para que a cura, para que a manifestação dele aconteça em nossa vida. Então, se hoje você está vivendo tempos de atribulados, tempos de tristeza, tempos de dúvidas, de questionamentos, a sua posição e a sua decisão deve ser rezar. O Senhor vai escutar a sua prece. Porém, a forma como as decisões do Senhor entrarão na sua vida é com o próprio Senhor, assim como foi com Sara e Tobias. ouviu a oração deles, porém, precisou de um tempo para que tudo acontecesse, para que a vontade deles se estabelecesse diante da vida de Sara e Tobias. Meditemos nessa palavra, porque há muito, há muita riqueza por detrás disso e há uma pedagogia que o Senhor quer nos ensinar e levar a nós, seus filhos. Deus abençoe você.